2022 está começando, né, gente? E depois de dois anos de pandemia, deu para entender o quanto cuidar da saúde deve ser prioridade. E a qualidade de vida e a longevidade, gente, nunca antes foram tão falados entre 2020 e 2021, né? Pois é, e nada melhor, gente, do que fazer isso no começo de um novo ano, né? É o famoso check-up. A Tati Simo, ela preparou uma reportagem para a gente falando da importância de começar o ano cuidando da saúde. O início de cada ano se torna uma data de reflexões para muita gente. É o momento de planejar, definir metas e reprogramar rotas. Na saúde não é diferente. Após dois anos de pandemia, é hora de colocar as consultas e os exames de rotina em dia, como orienta o médico Rodrigo Gato. Agora, no começo desse ano, seria interessante, sim, depois das festas, né? Dar uns 15 dias aí das festas, da cumilança. E estar procurando o seu clínico, o seu médico de preferência, de referência também, para estar realizando esses exames de rotina. É tudo por faixa etária, né? As pessoas na faixa etária entre os 30 e 50 anos, que é a faixa etária produtiva, né? E a feixa etária de desenvolvimento de algumas patologias de longo prazo. O interessante é que o homem procure a saúde do homem, primeiramente com o clínico, né? Para estar fazendo esses exames de rotina, juntamente a mulher também. O clínico tem toda a condição de estar solicitando esses exames e fazendo uma história mais aprofundada dos antecedentes pessoais, antecedentes familiares, né? E estar podendo solicitar esses exames e no seu retorno, numa análise realizada pelo clínico, ele vai direcionar esse paciente para o especialista correto. Que é esse o papel do clínico, né? Na sociedade médica hoje. Entre os três lagoenses, a saúde está na lista de prioridades para 2022. A dona Maria das Graças aí, ó, vai deixar o cigarro ainda no primeiro mês do ano. Meta do ano é que eu vou fazer um cacterismo e não vou poder continuar. Ou fico boa ou, né? Se eu quero viver, vou ter que, né, me preparar para tudo melhor, né? Como não está circulando, eu vou ter que fazer de qualquer maneira. Só que ele também já falou, eu falei, eu vou deixar de uma vez, que já que tem que deixar, não, mas, pelo amor de Deus, de uma vez não. Você vai fumando, eu falei, ou deixa ou não deixa. Então, larga. Mas, é, larga de uma vez, né? A irmã dela, Maria de Luides, quer melhorar a alimentação. Já comecei, já fiz cirurgia da vista, agora, estou cuidando da saúde, tomo meus remédios direitinho, faço tratamento de tiroides. Graças a Deus, para mim está tudo bem. Então, 2022 vai ser para a saúde? Se Deus quiser. Caminhada, mudar a alimentação mais um pouco, né? Porque eu sou muito de comer farinha e cuscuz. Ter saúde não é somente apresentar bons resultados nos exames de laboratório e não ter diagnósticos de doença alguma. Significa um bem-estar geral, incluindo o físico, o bem-estar mental e o social. E se associa com o que comemos, sentimos e como nos relacionamos conosco mesmo e com o próximo. Então, ao criar as suas metas de saúde, é preciso pensar nesse todo. Mas, ao mesmo tempo, ter calma ao colocar todas essas metas em prática, gradativamente. Não precisa ter desespero. Na busca de um 2022 mais saudável, vale poucos e bons passos. Comece fazendo um check-up. Exames preventivos são fundamentais na prevenção de possíveis doenças. Melhore sua alimentação, seja para perda de peso ou controle de uma dieta saudável. Praticar atividades físicas também é uma ação que gera inúmeros benefícios para a saúde. Cuidar da saúde mental e do sono também são preciosos. Tomar cuidado com o tipo de dieta que você irá fazer. Se ficar na dúvida, procure o seu médico. Ele tem total condições de lhe informar quais são os alimentos que você pode estar fazendo a sua dieta. Quais você não pode. Que maneira você deve comer. Qual é o tempo. Quais as atividades físicas você pode estar exercendo. Então, é interessante, sim, antes de começar, começar lá pelo seu médico. Ver se está tudo bem, se a máquina está ok.